A Guest House, estás a ver ali daquele lado, ali a Guest House, o Porto está cheio destas coisas agora. É uma solução para muitas destas casas desabitadas, é porque não tem grandes regras, não é como um hotel, não tem pessoal, eles usam a internet, um número de código, as pessoas chegam, vão ao sítio, introduzem o código, têm o quarto, já está tudo pago, servem-se, vão ao sambaço. Depois só tem que ir, periodicamente, eventualmente, a alguém, fazer camas, ali, tudo, o resto, está tudo. Está o Porto histórico, está com muitas, muitas situações destas, e é bom, eu acho que é uma maneira, apesar de tudo, dar alguma dinâmica e rentabilidade económica para ter começado a fazer obras mescadas.